E aí Olha Bruno, foi isso mesmo. Uma denúncia anônima feita ontem à noite aos policiais militares da ROCAM informando que um casal estaria guardando uma grande quantidade de drogas dentro de uma residência na área do Monte Sinai, na zona norte aqui da capital. Os policiais foram até o local quando localizaram um jovem de 19 anos, o Lucas Oliveira de Melo, que tentou correr, mas foi perseguido e preso pelos policiais. O jovem confessou que na casa havia uma grande quantidade de drogas e lá na residência os policiais acabaram encontrando 18 quilos de maconha do tipo skank. A mulher não estava mais na casa, mas o jovem foi levado até o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ele revelou que estava guardando entorpecente para um traficante da área que não teve o nome divulgado. O jovem deve seguir ainda hoje para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, na zona sul aqui da capital. Agora, Bruno, vale destacar que esse é o número da ROCAM, o Disque Denúncia, feito mesmo por mensagens de WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, pode ser feita aí as denúncias para a ROCAM e o nome da pessoa que faz a denúncia é mantido também em sigilo pelos policiais. Vale a pena aí ajudar a polícia a combater o tráfico de drogas aqui na capital. Eu volto com você. Obrigado, José de Parma, pelas suas informações. Mais um bom trabalho da polícia, colocando atrás das grades, essas pessoas que cometem o tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus. A gente... A ROCAM está com uma presença mais do que ilustre aí na nossa sala, né, Maren? Com certeza, Bruno. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o senador do Amazonas, Eduardo Braga. Seja muito bem-vindo, senador. Muito obrigada hoje pela presença. Vamos começar falando de Zona Franca, que é o que segura o nosso Amazonas, é o que gera emprego. Muitas empresas estão se instalando no Paraguai, deixando de investir aqui no Brasil. Energia mais barata, incentivos fiscais, que a gente não sabe se estão dentro da lei, mão de obra mais barata. Isso pode prejudicar a nossa Zona Franca? Bom dia. Bom dia. Bem, primeiro, desejar a você um bom 2018, ao telespectador desejar um bom 2018 e dizer que no Senado da República nós estamos efetivamente muito preocupados com essa concorrência, a meu ver, desleal da Zona Franca, que eles chamam Zona Franca de Maquila, que está levando empresas brasileiras e empresas internacionais para se instalar numa Zona Franca, no Paraguai, cujo único objetivo é vender para o mercado brasileiro. Ou seja, essas empresas se instalam no Paraguai com um custo de energia mais barato, com um custo de salário e em cargos trabalhistas menor e com uma isenção de impostos, eles pagam apenas 1% sobre o valor agregado de imposto. A maior empresa, por exemplo, que está sediada no Paraguai, e aqui eu não estou falando mal da empresa, é a Riachuelo. A Riachuelo está lá montando confecções para vender no mercado brasileiro. Veja, a preocupação é porque indústrias que estão hoje na Zona Franca poderão se deslocar daqui e poderão deixar de vir para cá para ir para a Zona Franca de Maquila, que está a pouco mais de 500, 600 quilômetros do centro consumidor brasileiro, porque o Paraguai está colado ali no estado do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina e no grande estrado de São Paulo e Mato Grosso. Ora, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, somados, representam 60% do PIB brasileiro. Se uma indústria estiver localizada ali com esses benefícios, não virá para a Zona Franca de Manaus e irá para lá. Aí acaba com a nossa economia, né, senador? Aí acaba com os nossos empregos. O nosso povo depende disso, nosso povo depende desses empregos. 11 mil empregos foram gerados em 2017 nas indústrias brasileiras que foram para a Zona Franca de Maquila. Então, ontem, nós estamos conversando isso com os senadores do Amazonas, senador Omar, senadora Vanessa, aprovamos ontem um requerimento no plenário do Senado, formando uma comissão do Senado da República, nós vamos levar a TV Senado, estamos aqui convidando a TV em Tempo, vamos convidar outras televisões aqui do nosso estado para ir com esta comissão de senadores, serão seis senadores, três senadores da região norte, três senadores da região sul e sudeste, que irão visitar o Paraguai para que nós possamos ter um diagnóstico. Já acionamos o chanceler brasileiro, o senador Aloysio Nunes Ferreira, estamos marcando uma audiência para conversar com ele, porque efetivamente é uma preocupação. Nós não temos nada contra o Paraguai. Agora, nós não podemos exigir das indústrias que se instalam no polo industrial, processo produtivo básico e uma série de regras para que eles possam ter benefício fiscal e pagar imposto. Nós somos o maior arrecadador de impostos federais do norte do Brasil para o governo federal. E, no entanto, o Brasil aceitar livremente a importação, via Mercosul, daquilo que é produzido no Paraguai. A Argentina, quando esteve num momento desequilibrado com o Brasil, o que ele fez? Ele estabeleceu cota para importar nossas televisões, estabeleceu cota para importar nossos automóveis, estabeleceu cota para importar os nossos eletroeletrônicos. Portanto, a Argentina não deixou que a indústria brasileira adentrasse. Você lembra, e o telespectador lembra, a luta que foi para que a Argentina reconhecesse a Zona Franca de Manaus e de que forma foi essa luta? Portanto, este é um problema que nós precisamos unir toda a bancada, deputados federais, deputados e senadores da República, para lutar não só pela manutenção dos nossos empregos, mas lutar para atrair novos investimentos e gerar novos empregos aqui no Amazonas. Então, a questão do Paraguai está na pauta do Senado, está na pauta do Congresso Nacional e nós esperamos poder ter uma posição do governo brasileiro nos próximos três ou quatro meses. Se Deus quiser. A gente conversava, senador, aqui antes da nossa entrevista, sobre essa situação dos venezuelanos. Eles estão chegando em massa. Aliás, há muito tempo a gente tem feito matérias diariamente, inclusive situação de mendicância, crianças, bebês nas ruas. Enfim, como resolver essa situação? Isso é muito grave, porque, veja, até então o governo brasileiro está achando que o problema se resume à Boa Vista em Roraima. Tanto é que eu ocupei a tribuna do Senado e conversei com o líder Romero Juca e conversei com o chanceler brasileiro, porque, veja, Roraima tem uma economia muito pequena. Nós somos interligados por estrada com Roraima. Portanto, os venezuelanos chegam em Roraima, veem que não tem oportunidade em Roraima e o que eles fazem? Eles vêm para Manaus. As nossas ruas estão tomadas de venezuelanos. Sim. E, diferentemente do que aconteceu com os haitianos, porque quando nós tivemos essa onda de migração de haitianos, o que nós fizemos? O governo federal e os governos estaduais, por iniciativa do governo federal, passou a fazer uma triagem, passou a fazer uma recepção, dar vistos humanitários lá no Haiti, controlar a quantidade de haitianos que passavam a vir para o Brasil, e nós recepcionávamos, qualificávamos e empregávamos esses haitianos. Estão todos trabalhando. Estão todos trabalhando. Inclusive, são muito educados. São muito educados. São os melhores garções, não é? Percebe? Sim. Muito bem. Portanto, nós temos nada contra os venezuelanos, temos uma responsabilidade humanitária. Agora, nós não podemos deixar... A coisa fugir do controle. A coisa fugir do controle e mais do que isso, isso se transformar num problema social e um problema de segurança pública. Por quê? Porque é óbvio que esses seres humanos, chegando, não tendo como sobreviver, não sendo capazes de receber solidariedade humanitária do governo brasileiro e dos governos estaduais, ultrapassando os limites de capacidade de absorção. Para onde eles vão? Em Roraima, tivemos pessoas queimadas, né? Agora, nós tivemos uma residência com famílias de venezuelanos que foram... Inclusive, crianças. Crianças foram literalmente assassinadas. Assassinadas. Então, veja, essa é uma questão que realmente preocupa. Ainda bem que ontem os ministros, que estavam de passagem por Roraima, soltaram e tiveram uma conversa com os próprios venezuelanos, tiveram uma conversa com o governo de Roraima. Acho que o governador do Amazonas deveria também provocar este assunto. Eu estou aberto. Eu acho que isso é um problema institucional que nós precisamos cuidar. Há uma questão humanitária que nós temos o nosso dever cristão de agir, mas nós precisamos ter uma política pública para poder agir e ajudar. E no Senado nós estamos atuando firmemente sobre essa questão também. Que bom, senador. Vamos falar de segurança agora, que é algo que tem preocupado muito a nossa população. A gente vê, a gente noticia aqui, inclusive na TV em Tempo, em todas as emissoras, diariamente, execuções todos os dias, o comando vindo de dentro dos presídios. Você acredita que o governo está perdendo essa guerra para o crime organizado? Bem, esse é um problema que não é mais uma questão do Amazonas, ou do Rio de Janeiro, ou do Ceará, ou de Pernambuco, ou do Rio Grande do Norte, ou de Roraima. Esse é um problema de norte a sul do Brasil. Passou a ser um problema nacional. Então, a primeira questão, que eu acho que é louvável, é que o presidente do Senado da República, o senador Eunício Oliveira, no discurso inaugural da sessão legislativa, assumiu como pauta prioritária do Congresso Nacional a segurança pública. Só se discutia de ajuste fiscal, de reforma da Previdência, e de como resolver o problema do déficit fiscal, e ninguém estava discutindo como enfrentar uma coisa que o Brasil não pode mais olhar e fazer de conta que não enxerga. 60 mil brasileiros estão sendo assassinados todos os anos. É mais brasileiro morto do que mortos na Guerra Civil da Síria por ano. E nos últimos 10 anos, é mais de meio milhão de brasileiros que foram assassinados pelo crime organizado, em homicídios, assaltos. Ora, chegou o momento, portanto, de nós criarmos um sistema integrado, Estado, município e governo federal, com um sistema de financiamento integrado, que possa dar uma resposta à população na segurança pública. Nós temos o sistema único de saúde, que, bem ou mal, universalizou a saúde no país. Nós temos um problema na área de saúde? Temos muitos. Mas, nós temos um sistema que funciona, precisa melhorar. Na educação, nós criamos a universalização da educação e criamos o Fundeb, que é o mecanismo que financia a universalização da educação. Nós temos problemas na educação? Temos. Em todos os setores. Nós temos que melhorar, mas nós temos um mecanismo de financiamento e um mecanismo integrado. Escolas federais, escolas estaduais, escolas municipais, todas participando de um modelo nacional de educação, de um modelo nacional de saúde. Pois bem, qual é a nossa política nacional de segurança pública? Nós não temos. Infelizmente. Qual é o nosso modelo de financiamento para a segurança pública? Nós não temos. Então, votamos ontem no Senado um novo processo, um novo projeto, que já foi para a Câmara, e foi aprovado por unanimidade, que o Fundo de Sistema Penitenciário terá 180 dias para instalar bloqueadores de celular e rádio difusão em 100% dos nossos presídios. O celular dos presos funciona melhor do que o nosso, viu? Lá na próxima penitenciária. Portanto, o Brasil tem dinheiro para isso. O que falta é uma imposição nacional para que nós resolvêssemos isso. Aprovamos. Outra coisa. Agora, no dia 20, vamos votar uma PEC que vai proibir que sejam contingenciados os fundos de políticas sociais da segurança pública. Ou seja, não vai mais acontecer aquilo de arrecadar 3 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Segurança Pública e, por causa do ajuste fiscal, 1 bilhão e 700 milhões de reais, em vez de ser aplicado para equipar as polícias, preparar os policiais, pagar melhor os policiais, como a gente faz, bem ou mal, com o Fundeb, simplesmente vai para o Tesouro Nacional para fazer superávit. Isto vai ser votado no dia 20 e é outra revolução que nós estamos fazendo. E terá uma sessão temática nacional com a presença de todas as maiores autoridades em segurança pública porque nós estamos discutindo a implantação de um modelo nacional de uma política pública de segurança que seja integrada, que se respeite as autonomias constitucionais, mas que se integre os sistemas. porque hoje nós temos polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, Força Nacional, Exército, Marinha e Aeronáutica. Portanto, nós temos sete instituições que gastam de forma difusa, têm inteligência, têm informação, mas não têm um planejamento unificado. Portanto, o que nós estamos propondo é um debate que nós esperamos conseguir em seis meses, inclusive o ministro Alexandre de Moraes está presidindo uma comissão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, uma comissão que eu passo a fazer parte a partir dessa semana pós-carnaval, representando o Senado, juntamente com o senador Randolph e com a senadora Simone Tebbit, aonde nós esperamos poder construir uma proposta, como fizemos no novo Código de Processo Civil e como estamos fazendo no novo Código de Processo Penal, uma proposta para que o Brasil finalmente tenha uma política nacional de segurança pública. Só para concluir, Mari, dizer o seguinte, quando a gente olha um bandido armado de fuzil de última geração, com meios de comunicação dos mais modernos, e a gente vê a nossa polícia andando com ponto 40, com 10 balas por ano, e muitas delas vencidas, é difícil, né? a gente olha e diz como é que nós vamos derrotar o crime organizado. É claro que não é só isso. Nós estamos falando do aparato repressor, do combate ao crime. Agora, nós precisamos melhorar algumas... O falecimento das nossas fronteiras, né? Algumas políticas precisam ser melhoradas. Fronteira, educação, recuperação, sistema prisional, tanto é que eu estou dando entrada, pós-carnaval, num projeto de lei que trata novamente da questão de colônias agrícolas, porque não dá para você pegar o criminoso de pequenos delitos e colocar em regime fechado junto com o chefe do narcotráfico. Isso é um crime, né? Isso é um crime, porque aquele cara sai de dentro do presídio com o soldado do crime. Pior do que como ele entrou. E a droga comanda as execuções. Enquanto isso, um preso custa 2.500 reais por mês. Mais do que o salário mínimo de um trabalhador. E mais do que um aluno custa por ano. O custo mês de um preso é maior do que o custo de um aluno nosso por ano. Então, isto está errado. E este é o papel que o Congresso Nacional precisa ter a coragem de discutir. Portanto, depois de longas discussões, o presidente Eunício adotou essa agenda como uma agenda prioritária do Congresso Nacional. Eu acho que esse é o tema que empolga, que embala hoje os nossos sentimentos, no sentido de que finalmente nós poderemos ter um entendimento, não só entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas também entre as três esferas do nosso pacto federativo. Município, Estado e União. Segurança pública é problema de todos. Não dá para o governo federal dizer segurança pública é problema do Estado. Não dá para o município dizer segurança pública é problema do governador. É preciso uma união de poderes. É preciso nós termos um sistema único, unificado, integrado, com regras, como nós temos na educação e como nós temos na saúde. Pode não ser perfeito? Provavelmente não será, mas será muito melhor e nós teremos como, a partir daí, ter um mecanismo de financiamento para efetivamente enfrentar o crime organizado e começarmos a ter uma política nacional de segurança pública. A gente vai finalizar nossa entrevista agora, senador, mas eu quero uma opinião sua. Pode não. O governo vai conseguir aprovar essas reformas? Olha, a reforma trabalhista, veja, eu votei contra. Por quê? Porque eu não admitia, por exemplo, que uma mulher grávida, na hora de amamentar, tivesse a obrigação de trabalhar numa área de risco. Eu não poderia admitir que um trabalhador que trabalha, por exemplo, na motoronda, tivesse meia hora para ir almoçar. Ele não consegue sair do final do galpão onde ele trabalha, chegar no refetório, apertar o ponto e entrar para comer em meia hora. Engolir a comida, né? Ele teria que engolir a comida e voltar correndo. Bem, além de outras questões, eram sete as questões que nós dizíamos que precisava mudar para poder votar a reforma trabalhista. Não é que a reforma trabalhista não tivesse avanços. Ela tinha. Mas esses sete pontos tiravam direitos do trabalhador e da mulher trabalhadora. Bem, o governo depois acabou editando uma medida provisória sobre o tema, mas novamente incorreu em algumas situações com relação ao direito da mulher, com relação ao direito às férias e ao direito do descanso remunerado. Entrei com novas emendas e isso será discutido no Congresso. Agora, a reforma da Previdência, eu sinceramente não vejo como alcançar o número para fazer as mudanças que eles querem fazer. O Brasil precisa de uma reforma na Previdência? Precisa. Mas isso precisa ser amplamente debatido com o povo brasileiro. E os candidatos à presidência da República o farão. E o que se eleger terá a missão de aprovar para uma reforma que tenha sido compactada, compactualizada com a população. E que seja resultado de uma decisão eleitoral. Para que isso dê força de argumentação junto ao Congresso e junto ao povo brasileiro. Nós temos que acabar com os privilégios? Temos. Mas quem tem que pagar essa conta não é o pobre. Não é aquele que ganha salário mínimo. Não é aquele que contribui a vida inteira e não consegue se aposentar muitas vezes porque não tem um perito do INSS para poder fazer a perícia da sua aposentadoria. Enquanto isso funcionários públicos trabalham 10, 12, 13, 15 anos tem aposentadoria plena e não contribuíram para isso. Agora não são todos os funcionários públicos. São exatamente os mais graduados. Portanto, nós precisamos discutir isso de uma forma ampla e de uma forma democrática. E aí essa reforma será votada pelo Congresso Nacional como já foi votada no passado. Portanto, neste momento eu voto contra essa reforma. E como eu voto, outros também votam. Agora, outras reformas estão andando. Algumas com preocupação. Eu não sou contra a privatização da Eletrobras. Eu sou contra a privatização da Amazonas Energia por uma razão simples. Há um custo social na geração de energia num estado que tem dimensão continental e cuja matriz energética do interior é óleo diesel. O pessoal que trabalha lá está desesperado com essa privatização, senador. Eu sou contra e estou presidindo a comissão que está tratando agora da medida provisória que está regulamentando finalmente alguns desequilíbrios financeiros. E mais, ontem houve a Assembleia Geral dos acionistas da Eletrobras e foi aprovada a privatização das seis concessionárias. Estabeleceram as condições, inclusive, com relação às dívidas e aos créditos da Amazonas Energia. E eu quero aproveitar aqui o seu programa para dizer que esta é uma matéria que eu continuo debatendo no Congresso Nacional, continuo debatendo na Comissão de Infraestrutura, assumo a presidência da medida provisória 814, que trata sobre esse tema e estou empenhado em defender os trabalhadores e o povo do Amazonas que precisa de uma energia subsidiada. Por quê? Porque nós queimamos óleo diesel em todo o interior do estado da Amazonas à exceção de quatro municípios que nós temos gás natural, graças ao gasoduto que conseguimos construir quando eu era governador. Portanto, essas são lutas que nós estamos travando em defesa do povo do Amazonas. Isso mostra a importância de termos uma representação no Senado que possa ter essa visão global sobre o nosso estado. No mais, é me colocar como sempre estive à disposição do nosso povo para trabalhar e ajudar o nosso povo a vencer novos desafios. E desejar mais uma vez a você e ao telespectador um 2018 com muita paz, muita saúde e pleno de vitória. muito obrigada senador, que seja um ano de conquistas para o nosso Brasil e para o nosso Amazonas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Legenda Adriana Zanotto